Morena do jogo da vida, tô perdendo pra você Seu beijo é muito mais dinheiro, é cedeiro não dá nem pra ver Seu abraço é feita uma rasteira, faz o chão desaparecer Eu caio ferido, olha, eu tomo rendido no calor do seu dedinho Oi, eu caio ferido, olha, eu tomo rendido no calor do seu dedinho Oi, eu caio ferido, olha, eu tomo rendido no calor do seu dedinho Oi, eu caio ferido, olha, eu tomo rendido no calor do seu dedinho Oi, eu caio ferido, olha, eu tomo rendido no calor do seu dedinho Foi morena do jogo da vida, tô perdendo pra você Seu beijo é muito mais dinheiro, é cedeiro não dá nem pra ver Seu abraço é feita uma rasteira, faz o chão desaparecer Oi, eu caio ferido, olha, eu tomo rendido no calor do seu dedinho Oi, eu caio ferido, olha, eu tomo rendido Nunca vamos se abencher